O que mais? Não há nada que possamos fazer. Há algo que eu preciso fazer. Alistair! Eu sabia que voltaria, irmão. Saia das sombras, maldição! Você e eu não somos tão diferentes. Eu faço o que for preciso para proteger a minha raça. Nós lutamos pelo direito de viver. Mentira! Um dia, quem sabe, você compreenderá. Isso é mentira! Perdoe-me, Grayson. Esse não era o resultado que eu queria. Ah! 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 Eu vou te ver a nova forma. Não, 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 não. Apenas o suficiente. E agora é isso! Ninguém usa o espírito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora? Tchau. 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 Obrigado.